Fala pessoal aqui o Alexandre e no vídeo de hoje eu queria indicar para vocês cinco séries que acabaram de chegar no catálogo da Netflix e que tem certeza que vão chamar a sua atenção antes da gente já partir para essa lista só queria te pedir para se inscrever aqui no canal ativar as notificações e deixar o seu like para que nos próximos vídeos você fique sabendo de tudo que chegou no catálogo do serviço a primeira série da nossa lista é uma série de suspense chamada 42 dias na escuridão nessa série nós acompanhamos a luta de uma mulher para descobrir o verdadeiro paradeiro de sua irmã que está desaparecida ela terá que lutar contra a negligência das instituições os preconceitos da solidão e o assédio da mídia para quem curte séries dramáticas que envolvem advocacia eu indico a série o poder EA lei essa série acompanha o advogado Michael Heller cujo escritório ao banco traseiro de seu carro da marca Lincoln onde atende clientes de todos os tipos com a morte de um colega ele acaba assumindo um caso midiático a defesa de um executivo de Hollywood acusado de matar a esposa e o ex-amante dela outra produção que vem fazendo muito sucesso na Netflix é a série sul-africana beleza impiedosa há 15 anos Dom e Grace testar um produto tóxico num grupo de crianças que viviam nas ruas agora Zingley uma das sobreviventes voltas para se vingar de uma forma de força invisível que revela segredos seus familiares conduzindo os criadores a sua destruição para fechar a nossa lista de dicas também indica a série Mavericks nessa série seis jovens pilotos de motocross juntam-se para formar uma equipe conquistar todos os títulos nacionais ou para cair na tentativa mas a maior vitória de todas coisas pode ser o que os amigos que eles fazem para toda a vida bom então você já assistiu alguma dessas séries que acabaram de chegar na Netflix deixa aqui nos comentários o que que você achou Ok um abraço e até mais e aí e aí a e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto